A Ti Somente 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 A Ti Som A Ti Som A Ti Somente 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 Saúdo é só excluir Espírito, Espírito E neste campo Encontre que goste Espírito, Espírito E neste campo Encontre que goste Eu adorarei Ao meu caminho A vida Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus A minha vida Ele confia em Deus Senhor Espírito, Espírito E neste campo Amém 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 Amém. 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 É isso, Senhor, meu amor É isso, Senhor É isso, Senhor